Você sabia que só no Brasil existem 212,6 milhões de pessoas? Isso mesmo, 212 milhões de pessoas, 212 milhões e 600 mil pessoas. Desse tantão de gente, somente cerca de 3 milhões se consideram trans ou não-minárias. Isso é, somente 2% da população adulta. E mesmo assim, o STF, em nome do movimento trans, autorizou o termo parturiente em registro do SUS. Vocês acham que eu estou zoando? Vem comigo. Por inclusão de trans, o STF autoriza o uso do termo parturiente em registro do SUS. Essa matéria é da Revista Oeste, de Christian Costa. Relator de ação do PT no tribunal é o decano da corte, claro, Gilmar Mendes. Se não fosse ele, seria abarroso. Não tem nem como discutir isso. Em favor da inclusão para os trans, ou seja, 3 milhões, 2% da população. E nem todos eles querem engravidar, ter filhos, ser mãe ou pai. Então, aí tu já coloca assim, desses 3%, 0,5%. Em favor da inclusão para os trans, os ministros do STF decidiram nesta quinta-feira que a Declaração de Nascidos Vivos do Sistema Único de Saúde deve incluir o termo parturiente para se referir a quem teve trabalho de parto. Quem teve trabalho de parto é mulher, porque mulher tem a casinha. O homem tem a sementinha. Não sei se vocês aprenderam isso na escola, mas o homem põe a sementinha na casinha da mulher e aí nasce um bebê. Então, seria mulher, mãe, mas não. É parturiente, porque mãe ofende menos de 3% da população. O termo é aceito pelos LGBTs, que podem ou não se considerar mães ou pais. A expressão responsável legal também foi incluída pelos magistrados no DNV. A mudança já havia sido adotada administrativamente pelo Ministério da Saúde. Agora é decisão judicial. Se já não bastasse o termo pessoas com vagina e não mulheres, ou pessoas que menstruam e não mulheres, agora o termo é parturiente e não mães. Pouco a pouco, colocando homens para competir com mulheres nos esportes, homens para competir com mulheres em Miss Universo. Homens para competir com mulheres em tudo que é lugar. Só porque eles colocam roupa de mulher, já passa a ser mulher. Agora o termo mulher e mãe será praticamente enterrado e nós seremos somente pessoas com vagina. E depois falam que não pode se objetificar a mulher. Como não vão nos objetificar se eles mesmos nos colocam somente como um buraco no meio das pernas.